Gostei sempre das rendas. Trabalho num museu, onde estamos ao fim para os turistas. Antigamente fazia-se muito lençóis, panos para decoração dos quartos. Eu comecei a aprender aos quatro anos numa mestra e depois passei para o museu. Está lá desde 2001, embora esteja aposentada há cinco anos, mas continua lá. Este género de adesanato não dá para sobreviver. Portanto, nós estávamos ali a trabalhar para a associação. Não tínhamos o nosso ordenado. Agora, quem trabalha por sua conta não dá para sobreviver. Tchau, tchau. Tchau, tchau.